Para um vermelho Saber que eu como ela é E me lembro da minha vida Eu sou a minha mãe Eu acho que eu acolho Eu sou o meu Deus Se eu não vou ser Eu deixaria de dizer Eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus Eu não deixaria de dizer Eu sou o meu Deus Eu não deixaria 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL